Acerca da lógica, julgue o item que se segue. Se as proposições, a afirmação foi feita pelo político e a população acredita na afirmação feita pelo político forem falsas, então a proposição, se a afirmação foi feita pelo político, então a população não acredita, também será falsa. Então, é uma questãozinha de tabela verdade. Vamos lá, a afirmação foi feita. Isso é falso. Então, essa primeira parte aqui é falsa. A segunda parte, a população não acredita. É o contrário dessa aqui. Aqui é a população acredita. Ali já é a população não acredita. Então, se a população acredita, é falso, a população não acredita só pode ser verdadeiro. Agora sim, eu vou julgar, eu vou calcular. Verdadeiro, né? Falso com verdadeiro no C, então. A setinha representa o C, então. Falso com verdadeiro no C, então. Falso com verdadeiro no C, então, vai dar verdadeiro. Por que vai dar verdadeiro? Porque só dá falso no caso da Vera Ficha. V com F dá F. Caso contrário, dá V. Essa é a tabuada do C, então. Então, só dá falso no caso da Vera Ficha. V com F dá F. Caso contrário, dá V. Então, qual é a jogada? Como aqui não apareceu a Vera Ficha, com certeza o resultado é o quê? Verdadeiro. Então, olhando ali as opções, ele está falando que é falso. Olhando as opções não, né? Olhando aqui o item, ele está falando que é falso. Então, se ele falou que é falso, esse item na nossa prova estaria o quê? Errado. Legal? Opa, gostou dessa dica? Então, se você quer acertar 80% ou mais na prova de raciocínio lógico do INSS, então você precisa vir para o grupo dos 5% no nosso curso para o INSS. Está aqui o link na descrição para você fazer a sua matrícula e chegar ao seu próximo nível no raciocínio lógico gabaritano e usando a seu favor. Você sabia que 95% dos estudantes saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E apenas 5% tem esse conhecimento adequado. Logo, são esses que passam no concurso. Então, se você quer passar no concurso, você precisa usar o raciocínio lógico em seu favor. Então, já clica aqui na descrição e faça sua matrícula no nosso curso do INSS e venha para o grupo dos 5%, o grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de concurso, utilizando o método MPP para gabaritar. Tamo junto, para cima deles e vejo vocês nas aulas do curso. Até lá.